Te se envolvi com MJSP Que Lick é sacanagem Aê aê DJ Gustavo Irmit Solta a putaria p**** O moleque é pra tudo Se não der certo dessa vez eu nunca mais vou namorar Vou retornar pra putaria, todo dia embrasar Na primeira semana é Netflix, pipoquinha Na segunda semana, pra dormir no de conchinha Na terceira semana é ciúme e discussão Na quarta semana eu tô solteiro no balão Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Entendi que namorar não é pra mim não Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Entendi que namorar não é pra mim não Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Entendi que namorar não é pra mim não Se envolve com o MJSP, aquele que é sacanagem f- AAAE AI DJ GUSTAVIRMIT SOLTA PUTARIA PORRA É GUSTAVIRMIT Joga na lata cê te refrescar, as piréras safadas do body dele Joga na lata cê te refrescar, as piréras safadas do body dele Se não der certo dessa vez eu nunca mais vou namorar Vou retornar pra putaria, todo dia embrasar Na primeira semana é Netflix, pipoquinha Na segunda semana pra dormir no de conchinha Na terceira semana é ciúme e discussão Na quarta semana eu tô solteiro no balão Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Entende que namorar não é pra mim não Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Entende que namorar não é pra mim não Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Entende que namorar não é pra mim não